Hoje eu vou compartilhar com você como é que eu faço mil reais de renda extra, mas também de uma renda que influencia bastante no meu dinheiro, que entra aqui todos os meses, trabalhando pela internet. Aqui a gente vai falar exclusivamente de possibilidades reais, onde eu mostro pra você na tela do computador que de fato eu consigo fazer mais do que isso, mas a gente vai trabalhar sempre com os pés no chão, pensando ali num valor que pra você que é iniciante, que tá começando, dá pra fazer tranquilamente, e aí eu vou te passar as estratégias e tudo que eu faço pra conseguir garantir pelo menos mil reais trabalhando pela internet todos os meses, tá? Duas coisas que eu vou pedir pra você. É importante que você deixe um comentário me dizendo se você quer mais conteúdos como esse e como eu posso te ajudar a fazer mil reais pela internet todos os meses. Então já comenta aqui pra você não esquecer. E outra coisa, é muito importante que você anote o passo a passo pra você conseguir ter sucesso. Porque se você não prestar atenção nesse passo a passo e se alinhar corretamente aqui, provavelmente você não vai conseguir esses mil reais por mês trabalhando 100% pela internet. Beleza, eu não vou enrolar, a gente vai direto aqui pra tela do computador, porque eu preparei aqui um pdfzinho bem básico só pra gente trabalhar o raciocínio em cima dele, e aí eu vou te mostrando como é que eu faço. A premissa que a gente precisa entender aqui, pra gente ganhar pelo menos mil reais por mês trabalhando pela internet, a gente tem que entender que a gente vai quebrar esse valor aí em frações e a gente pensa no dia. Então aqui mil reais daria aproximadamente trinta e quatro reais por dia. Trinta e quatro reais por dia vai bater ali mil e vinte reais por mês. Eu gosto de trabalhar com essa margem de trinta a trinta e cinco reais por dia, mas vamos fechar nos trinta e quatro reais pra você garantir pelo menos ali os mil reais por mês. Existem muitas maneiras de se ganhar dinheiro pela internet. Isso você tá cansado de saber, você tá cansado de saber, e aqui no canal eu mostro várias e várias maneiras. Eu separei três das quais eu uso ativamente todos os dias pra fazer pelo menos trinta e quatro reais. E aí o que que acontece? Eu consigo fazer trinta e quatro reais em cada uma delas, tá? Por dia. Mas aí vamos pensar que você vai escolher apenas uma delas pra começar. Bom, a primeira opção é o YouTube. Eu quero te mostrar aqui na tela do computador como é super possível você fazer trinta e quatro reais por dia. Guarda a informação que a gente vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tá aqui no meu painel de estatísticas do YouTube. E eu separei o ano de dois mil e vinte e dois, que já acabou, pra gente ter como referência aqui o quanto de dinheiro entrou pra mim. Lembrando que se você acompanha esse canal, o meu canal foi monetizado em dois mil e vinte e um, tá? E aqui a gente já tá em dois mil e vinte e três, então eu peguei o ano de dois mil e vinte e dois porque daí concretiza ali o dia todo, né? O ano todo e todos os dias do ano pra você entender como é que funcionou essa monetização pra mim e como é super possível você fazer trinta e quatro reais por dia, tá? Bom, aqui nós vamos logo na receita estimada. Aqui tem o valor total que eu ganhei em dois mil e vinte e dois. E aqui tem os valores em dólar, tá vendo, ó? Tem vários e vários valores. Olha só, a gente teve picos aqui onde eu ganhei cento e setenta dólares por dia. Mas vamos lá ver isso convertido em reais pra ver quanto de fato a gente faturou aqui em dois mil e vinte e dois por dia somente com o YouTube. Vou colocar aqui a moeda em real. Bom, então a nossa receita total em dois mil e vinte e dois foi cento e cinquenta e quatro mil e pouquinho ali. Apenas com o AdSense do YouTube, tá? E aí aqui, ó, a gente vê no início do ano, no dia um, no dia primeiro de janeiro de dois mil e vinte e dois, eu faturei cento e dez reais de AdSense. E aí a gente vai vendo a variação, ó, trezentos, duzentos. A gente tem que lembrar que pra ganhar dinheiro no YouTube com AdSense a gente precisa de visualizações, tá? Então são as visualizações dos conteúdos que refletem nisso aqui. Então, geralmente sexta, sábado e domingo cai as visualizações, então o dinheiro que entra também é menor. Olha só, naquele topo de dólares que a gente viu, deixa eu ver aqui, oitocentos e dezoito reais apenas no dia quinze de agosto. Olha aqui, a gente tem um pouquinho mais aqui, ó, oitocentos e oitenta e sete reais, a gente tem oitocentos e oitenta e quatro reais, oitocentos e setenta e um reais. Então perceba aí, quase mil reais num único dia de AdSense do YouTube. Como é que eu fiz isso e como é que a gente pode fazer isso usando o canal no YouTube? Sabendo que o YouTube é uma das formas de você ganhar ali mil reais por mês, seja de renda extra ou não, fazendo ali seus trinta e quatro reais por dia, o que que você precisa fazer? E aí a gente entra nas estratégias. Estratégia número um, tráfego orgânico. Bom, dentro do YouTube isso já acontece de maneira simultânea ao seu trabalho. Como assim? O YouTube é um mecanismo de busca, ele é um buscador, assim como o Google. Ao invés de você ir lá na barra do Google e pesquisar alguma coisa, você vem no YouTube e pesquisa alguma coisa, certo? Dito isso, você vai publicar ali de dois a três vídeos por semana. Eu tenho vários vídeos ensinando como crescer canal no YouTube aqui no meu canal, tá? Eu vou inclusive deixar a playlist aqui pra você acompanhar. Dentro disso, qual é a minha principal estratégia? Criar um cronograma de publicação. Então eu escolho dois dias semanais pra publicar, sempre ali no mesmo horário. Eventualmente pode acontecer de falhar, mas geralmente eu publico de segunda e quinta às oito horas da noite. O YouTube começa a entender que o meu canal vai publicar naquele horário e lança pras pessoas que me assistem. E aí manda as notificações. Isso influencia, impacta diretamente no número de visualizações que eu terei naqueles vídeos, tá? Outra coisa, otimização em SEO. O que que é isso? Também já ensinei aqui no canal, mas basicamente você faz uma pesquisa do que as pessoas que gostam de assistir o seu conteúdo estão querendo assistir ali naquele canal. Então você pega canais de referência que tem um conteúdo similar ao seu e vai ver quais são os temas. Dentro daquilo você pega palavras-chave relevantes. Por exemplo, como ganhar dinheiro pela internet, ou ainda, como ganhar dinheiro com loja virtual, como ganhar dinheiro com YouTube. Isso tudo são palavras-chave importantes e você otimiza o seu vídeo pra que a busca do usuário que tá ali pesquisando sobre aquele tema chegue até o seu vídeo. É só isso? Obviamente que não. Você vai postar no horário certo, postar no dia certo e também vai se comprometer a criar um conteúdo de valor. O que que é um conteúdo de valor? É isso que eu tô fazendo pra você. Te dando dicas relevantes, passando estratégias relevantes e ainda mostrando de fato que é possível e que funciona, tá? Então tudo que você for ensinar, independente se você vai ensinar, se você vai passar até um conteúdo de entretenimento, é importante você pensar no seu, o que a gente chama de cliente final, né? Na sua audiência. O que que aquela pessoa que vai te assistir, o seu espectador, pretende com aquele vídeo? Ele quer só descansar, relaxar? Então você tem que produzir um conteúdo que vai relaxar aquela pessoa, que vai tranquilizar aquela pessoa. Enfim, pense no seu nicho, na importância de produzir um conteúdo que entregue valor de alguma forma. E aí, além do tráfego orgânico, que já é isso, né? Você que produz conteúdo ali no YouTube, já automaticamente tá produzindo tráfego orgânico. Porque as pessoas vão pesquisar ali e vão encontrar o seu conteúdo. A gente tem a opção de tráfego pago. Eu não recomendo, principalmente pra quem tá começando, fazer tráfego pago pra levar pessoas pro YouTube, tá? Eu não acho uma boa ideia. Já falei disso também em alguns outros vídeos. Tem vídeo até sobre uma experiência que eu fiz aqui no canal, impulsionando o vídeo. Mas pra você que tá começando, eu não recomendo. Fique apenas na produção de conteúdo ali, seguindo o seu cronograma semanal. E aí a gente vai falar de mais duas opções, duas estratégias aqui que você tem pra ganhar dinheiro na internet e fazer seus mil reais, assim como eu faço. E aí você vai entender que o tráfego pago pode sim ser uma boa opção nessas outras estratégias. Quais são elas? Produtor digital. Você criar o seu próprio produto e fazer ali as suas divulgações pra vender o seu produto. A gente tem uma playlist chamada Jornada do Empreendedor. E eu não sei se você consegue ver aqui atrás de mim, ó. Aqui, ó. Eu tenho uma plaquinha. Acabei de receber essa plaquinha. De 100k em vendas com produtora digital. Se você acompanha o canal, você também sabe da minha jornada aqui. E sabe que essa é uma excelente opção. Pra ser um produtor digital, você precisa ter uma habilidade que você pode monetizar. Em resumo, você sabe alguma coisa muito bem. E você vai ensinar outra pessoa a aprender aquilo também. Eu trabalho pra pessoas que querem ganhar dinheiro pela internet assim como eu ganho, tá? Então eu ensino tudo o que eu faço aqui pras outras pessoas. Eu ensino a pessoa a ser um freelancer. Eu ensino a pessoa a ser um produtor digital. Eu ensino a pessoa a ganhar dinheiro com o YouTube. É isso que tem nos meus treinamentos. É por isso que eu ganho a plaquinha aqui. E é por isso que eu tenho o meu reconhecimento diário. Que é ali as vendas que caem todos os dias. E entra dinheiro no meu bolso, tá? Então essa é uma outra opção. E aí sim, você pode produzir conteúdo orgânico no YouTube, no Instagram, no TikTok. Onde você quiser. Pra divulgar o seu trabalho como produtor digital. Ou ainda você pode fazer tráfego pago. E aí a gente usa o Facebook Ads, o Google Ads. Eu também tenho vídeos ensinando como fazer isso aqui no canal. E aí a gente vai pra uma terceira opção pra fazer mil reais todos os meses. Que é um método que eu utilizo também. E também tem vídeo no canal. Que é com uma loja virtual. Se você acompanha o canal, você já viu isso. Já viu na prática. Inclusive nos últimos vídeos eu mostrei e-mails chegando de venda que eu fiz na minha loja virtual. Eu tenho uma loja virtual de camisetas. E você pode ter uma loja virtual do que você quiser. É a mesma premissa. Você produz conteúdo pra atrair pessoas. Ou você usa o tráfego pago. Como o Facebook Ads, o Google Ads. Ou qualquer outra plataforma de tráfego pago. Pra anunciar pra pessoas que estão lá no seu público-alvo. Eu tenho um vídeo aqui de tráfego pago versus tráfego orgânico. Eu vou deixar aqui no card também. Pra você entender exatamente como é que funciona essas duas vertentes. E como ambas podem te ajudar na sua estratégia de conteúdo. Pra pôr dinheiro no teu bolso, tá? E aí quando eu vou falar de loja virtual. A primeira coisa que você tem que pensar. Além de você pensar num bom produto que você vai vender. Pode ser um produto físico. Que você crie um artesanato. Você pode trabalhar com dropshipping. Aqui no canal também tem um vídeo sobre isso. Vou deixar aqui no card. Você pode trabalhar vendendo produto digital. Enfim. Inúmeras maneiras de você ter uma loja virtual. E ganhar dinheiro com ela. Mas o que é mais importante depois de você ter uma brilhante ideia. Uma estratégia do que você vai fazer pra comercializar os seus produtos. É ter uma plataforma confiável. E que vai te assessorar em todos os processos. E aí vem a The Loja Virtual. Que eu sempre recomendo pra você. Porque eu confio. E é por isso que ela tá aqui no canal. Dá uma olhada aqui. Nas possibilidades e nos benefícios que você tem. Utilizando a The Loja Virtual. Como opção pra ganhar os seus R$34 por dia. Ou muito mais dinheiro. Dependendo ali do ticket de produto que você vende na loja. E do volume de produto. Olha só. Tamo aqui no site da The Loja Virtual. O link pra você fazer o seu cadastro tá aqui. Na descrição do vídeo inclusive. E aqui eu separei uma parte importante. Que eu considero extremamente relevante pra você que tá começando. Do porquê escolher The Loja Virtual pra criar a sua loja. O seu e-commerce né. E aqui vão ter vários benefícios que eu recomendo que você leia. Mas isso aqui ó. Sem limite de produtos e visitas a loja. Pode parecer loucura. Mas existem plataformas que limitam. O número de usuários que podem visitar a sua loja por mês. Tá. E aqui você não tem esse limite. Então imagina aí. Você tem um limite de 50 visualizações por mês. E aí o seu cliente de número. O seu visitante de número 51 vai ser aquele que vai gastar 500 reais na sua loja. Só que por você tá numa plataforma errada. Você foi limitado. E pronto. Você vai perder aquele cliente magnífico. Então isso é péssimo pro seu negócio. E a The Loja Virtual não vai limitar. Tá. Não tem limite. Desde o plano mais básico. Você pode ficar tranquila. Tranquilo. Não tem nenhuma limitação. Outra coisa. A gente tem aqui 35 opções de layout pronto. Disponíveis. O que que é o layout? É o template. É a carinha do seu negócio. É muito importante você ter um layout que chame a atenção ali do seu cliente. Porque ele pode ser o tudo ou nada pro cliente confiar na sua loja. Tá. Tem muita gente que entra no site. O site é até confiável. Mas por ter um template ruim. A pessoa acaba ficando com o pé atrás. E não compra. Então aqui você já tem opções prontas. Que você pode personalizar do jeitinho que você quiser. Outra coisa. E isso aqui sem dúvidas. É a melhor parte da The Loja. Integração. A gente tem mais de 100 integrações. Pra que você possa vender. E o que significa isso? Tem várias opções de e-mails de pagamento. De forma de envio. De cálculo de frete. De gestão de promoção. De marketing. Tudo isso você consegue fazer aqui na The Loja. A gente tem um time de suporte poderoso aqui na The Loja. Vale muito a pena você conhecer. Que eu sempre falo pra todo mundo sobre a The Loja Virtual. É isso aqui. Você pode utilizar diversos canais pra vender o seu produto. Porque tem como integrar com os principais marketplaces do mundo. A gente tem aqui. Shopee. Amazon Mercado Livre. Shoptime. AliExpress. Americanas. E ainda você consegue trabalhar da forma dropship. Tem um vídeo aqui onde eu ensino a trabalhar como dropship na The Loja Virtual. Vale muito a pena se você tiver a fim de trabalhar nessa modalidade. Porque aí você não precisa se preocupar em ter um estoque físico. E aí você pode também integrar com o seu Instagram, Facebook, Google Shopping. Tudo isso facilita demais. E aí chegamos na parte mais bacana da The Loja. que são as menores taxas do mercado, tá? E aqui é muito importante bater nessa tecla porque você tem que comparar. Pra colocar os R$34,00 no bolso ali por dia como lucro, você tem que trabalhar numa plataforma que te dê as menores taxas do mercado. Vou fazer um disclaimer aqui importante, tá? Porque eu posso falar... Tem gente que fala assim... Ah, eu quero trabalhar com alguma coisa que eu não tenha que pagar a taxa. Em tudo a gente paga uma taxa, tá? Pra trabalhar, por exemplo, no YouTube. 45% da minha receita fica com o YouTube. Se é certo, se é errado... Aí não é essa a questão. Mas saiba que 45% daquilo que os anunciantes pagam pro produtor de conteúdo no YouTube fica para o YouTube. Trabalho como produtora digital em qualquer plataforma que você vai trabalhar. Existe uma taxa por venda. Faz parte da gestão do negócio. A plataforma precisa sobreviver. O mesmo vai acontecer com loja virtual. Aí que tá. Você tem que escolher aquela que tem a menor taxa do mercado e a de loja virtual. Vamos voltar pra tela pra você entender. Com cartão de crédito, você tem a menor taxa por venda à vista. Por boleto, a menor taxa. Por Pix, a menor taxa. E o melhor de tudo, se você faz uma venda por Pix, você recebe imediatamente. Isso aqui é difícil, é raro. E você tem que pesquisar muito pra você achar uma plataforma que faça algo do tipo por você, tá? Recomendo que você dê uma olhada aqui. Mas sem dúvidas, é a melhor opção. Bom, tem muitos e muitos outros benefícios aqui. Novamente, o link pra você conhecer a de loja virtual. Fazer o seu cadastro e começar a trabalhar dentro dela. Tá aqui. E eu recomendo que você assista os outros vídeos que eu já fiz sobre a de loja virtual. Pra que não fique nenhuma dúvida que você consiga seguir o passo a passo. Mas é importante você saber que das formas que eu trabalho hoje pra ganhar dinheiro pela internet. De todas as minhas fontes de renda. Ter uma loja virtual, trabalhar com o YouTube, ser produtora digital. São aí algumas das fontes que eu utilizo pra fazer esses mil reais de renda extra pela internet, tá? E aí, eu coloquei aqui também. Vou até compartilhar com vocês o meu PDFzinho aqui, ó. Coloquei aqui, né? Que de mil reais a gente tem que fazer aproximadamente 34 reais por dia. É legal você fragmentar dessa forma. Das diferentes formas que eu utilizo pra fazer isso. A gente tem o YouTube, produtor digital e loja virtual. Das estratégias pra alcançar esses resultados que eu uso. Que são o tráfego orgânico, produzindo conteúdo no YouTube e no Instagram. Eu, particularmente, faço isso. E o tráfego pago, todo mundo sabe que eu uso o Face e o Google Ads. E aí, cara, eu separei uma parada legal aqui pra ajudar você. Como é que a gente faz também pra garantir que o nosso trabalho seja otimizado, que a gente tenha sucesso de verdade trabalhando pela internet? Principalmente se você tem um outro trabalho que é fazer renda extra. Pra fazer render o tempo, porque tempo é dinheiro. Coloquei aqui que dá pra trabalhar de duas a seis horas por dia pela internet, fazer 34 reais por dia tranquilamente. Desde que você trabalhe com cronograma de publicação, se você vai trabalhar no YouTube, por exemplo. Que você faça a gravação das aulas, responda aos seus alunos e gerencie suas campanhas ali no tráfego pago, trabalhando como produtor digital, por exemplo. E o mesmo vale pra você que vai trabalhar com loja virtual, pra subir novos produtos, verificar os pedidos dos seus clientes e gerenciar suas campanhas também. Fazer esse gerenciamento das campanhas do tráfego pago. É importante que você consiga otimizar o tempo. Isso tudo vale a pena utilizando um planner. E aí, ó, peguei até o meu plannerzinho aqui pra vocês terem uma noção. Ele tá todo riscado aqui, né, de algumas coisas que eu fiz. Olha só aqui, ó. A gente tem 100k em vendas em 2023. Isso aqui foi um planejamento que eu fiz no início do ano. Eu queria fazer 100k em vendas com produtora digital até dezembro de 2023. A plaquinha chegou agora, em novembro, e eu bati essa meta em agosto, tá? Por que a plaquinha chegou agora? A plaquinha chegou agora porque a gente tinha planejado receber essa plaquinha de uma outra forma, enfim. Várias questões que talvez futuramente você saiba. Mas acabaram me enviando a plaquinha lá pra casa, pra minha antiga casa. E eu fui buscar esse final de semana e por isso que ela já tá ali na parede e tal. E aí eu tô te falando da importância de se planejar e organizar, que as coisas de fato funcionam, né? Eu tinha um planejamento, eu anotei lá no início do ano. Inclusive, eu fiz um vídeo sobre isso. Falando, ah, gente, a importância das metas. Eu acabei de... Lá no início do ano, eu falei sobre isso. Que eu tinha anotado uma meta importante que um dia vocês saberiam qual meta era essa. E agora que a plaquinha tá pendurada na minha parede, eu tô contando pra vocês que a meta era essa. Eu consegui bater essa meta antes do esperado. Mas tá aqui, ó, anotado no planner. Por isso que é tão importante você ter essa estratégia de você se planejar, ter um cronograma, se organizar. Vale muito e muito a pena. Obrigatoriamente, você precisa criar um canal no YouTube, ter uma loja virtual, ser produtor digital, não sei o quê, pra ganhar dinheiro pela internet, pra ganhar seus mil reais por mês. Não é obrigado a nada. Você não é obrigado a nada. Aqui eu falo o que funciona pra mim e eu trago pra você com provas e tudo mais. Porque eu acho que é assim que a gente tem que ser. Não adianta nada eu vir aqui criar um monte de conteúdo e não provar aquilo que eu falo. E aí você fica aí todo iludido achando que é real e não é, tá? Tem muita gente que faz isso por aí, mas aqui eu não gosto de fazer. Então, você pode escolher outras formas. Você pode ser freelancer lá, ser isso e aquilo, não sei o quê. Tem várias possibilidades. Essas são as maneiras que eu acho que funcionam bem. Funcionam muito bem. Por quê? Porque você transforma ideias em negócios lucrativos. Eu tenho uma boa ideia pra criar minha loja virtual, vender os meus produtos, seja como dropshipping ou ainda criando ali e vendendo os meus produtos físicos. A de loja virtual tá aí como prova de que você pode colocar uma grande ideia no papel, no caso na plataforma, e aí você vai criar um negócio lucrativo. O mesmo vai ser com o produtor digital, que você tem uma boa ideia de um produto, ou aí num canal no YouTube, que você tem uma boa ideia de criação de conteúdo e você monetiza aquilo. Então, por isso que eu gosto de trazer essas ideias pra você e mostrar as estratégias que eu uso, porque são que funcionam, tá? E o que eu acho que vale a pena também a gente pra finalizar esse conteúdo é pensar na flexibilidade de você trabalhar home office e da importância de você escolher esse tipo de negócio. Porque se você quer trabalhar apenas uma ou duas horas por dia, por exemplo, tendo uma loja virtual, você consegue fazer essa organização com base nos tópicos que eu listei aqui e você consegue ter a flexibilidade de poder chegar em casa, relaxar, curtir um banhão quente, comer e tudo mais. E aí abrir o computador pra gerenciar suas vendas, pra subir um produto novo, pra pesquisar novos produtos pra você vender. Tudo isso você consegue fazer de uma maneira mais tranquila quando você trabalha em casa. E se você tem tempo integral pra trabalhar no seu negócio, o seu negócio vai ser ainda mais poderoso. Você vai potencializar ainda mais as suas vendas, você vai gerenciar mais ainda ali as suas campanhas, você vai se aprimorando nas estratégias e você vai ficando melhor nisso. Isso é fato, mas você pode começar com uma renda extra, fazendo aí uma ou duas horas por dia e uma hora ou outra o seu negócio vai explodir, assim como o meu explodiu, e você fica 100% trabalhando home office, tá? Então por isso que vale muito a pena considerar essas informações desse vídeo, porque são muito importantes. Então lembre-se, clica no link da descrição, vai lá conhecer a Deloja Virtual, estuda bem quais são os benefícios. Eu trouxe pra você aqui muitos benefícios da Deloja, eu recomendo porque vale muito a pena. Compartilha também esse vídeo com pessoas que querem começar um negócio agora em 2024 e não sabem o que fazer. Esse vídeo pode ajudar com essas informações e essas opções importantes. Lembre-se do comentário que eu pedi pra você deixar aqui e também deixa o like pro YouTube entender que esse conteúdo é relevante. Obrigada por assistir até aqui e até a próxima.